Música Você já pensou em deixar a correria da cidade, o trânsito e o estresse pela tranquilidade da vida no campo? Foi o que fez um casal que há 26 anos largou tudo e foi viver em meio à natureza. Hoje eles produzem citros e comandam uma agroindústria familiar de sucos, geleias, molhos e biomassa de banana verde. E eles nos ensinam a fazer um rocambole de bergamota. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. Em São Lourenço do Sul, seminário discute o futuro da atividade leiteira. Seluarte é lançado para desburocratizar produção e venda de alimentos artesanais. No quadro Janela Rural, ração de moringa e cana-de-açúcar é opção de alimento para bovinos na seca. Como combater os nematóides no melão? O papel da hematéria e da embrapa para o controle desses parasitas. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e também pelo endereço youtube.com.br.ematerrs.